Já pego já essa munição? Uai, tomei um susto Vai pro chão Ai, tomei um susto, galera Ai, não Desgraçado Ai, perigo Não estou mais em perigo Morreu Morreu Ai, tem mais outro vindo dali Que bosta Só tem um teco Não, não vai encostar em mim, não Não morreu Munição Ai, a munição está no chão Ai, tomei Vou tomar Espera aí Ai Morreu Morreu Ah, galera Que bela jogada Deu certo Deu tempo de eu pegar a munição E matá-lo